E aí Tem que ver aqui esse aqui que tá falando Olha ele tem na roupa Doideira velho, quando ele vai tá trilhar tinha assim ó Tufa aí o cara que tá aparece o nome dele na bala assim ó Ah é? Aí vai Doideira velho Você é o seu O que fizeram a fala certinho Hum Eu não lembro muito igual que esse cara vai ver Eu não tô sabendo como é que faz fatality velho Ó fatality, não sabe como é que faz fodezinho esse cara aqui não Esse ai não serviu a pena Ó dansei Ah não né ó esse ai ó que ele fala Só que ele é fatality não né Não é especial Parece que segura os blocos desse cara aí Ah esse aqui ó Ah 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 Vamos lá. Oh! Ele... Cuidado, não saiu poder não, não. 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 Não.